Pois é, a gente sabe que mobilidade urbana é um grande desafio das grandes cidades. E São Paulo está apostando na implantação das ciclovias para tentar resolver esse problema. Dá uma olhada nesse VT. De acordo com uma pesquisa realizada sobre o impacto da mobilidade urbana na vida do paulistano, o trânsito seria, para 85% dos entrevistados, um dos pontos negativos de se viver em São Paulo. Pensando nisso, desde o ano passado, a prefeitura começou a implementação de 400 quilômetros de ciclovias na cidade. Mas a proposta tem dividido opiniões. Eu acho que eu sou mais contra que a favor, embora ajude o meio ambiente. Mas eu acho que é mais para pegar dinheiro da população mesmo. Tem muita propriedade para dizer, mas pelo que eu venho notando, eu não acho uma boa ideia, porque o lugar que eles colocam é totalmente indevido. Ah, eu sou a favor a partir do momento que o pessoal que pilota tenham respeito com os ônibus e com os carros. Não adianta o pessoal ficar andando no meio da rua. Se tem ciclovia, eles ficarem andando no meio da rua que nem moto, que não vai dar certo. Eu sou a favor. Eu sou a favor por causa da mobilidade. Não dá hoje em dia mais para você dar espaço só para os carros. O cara com um carro, uma pessoa só dentro do carro, fazendo um trânsito danado, mas eu sou totalmente a favor das covias. Porque eu acho que vai facilitar muito a vida de muita gente, né? Tem gente que não tem dinheiro para tomar condução. Eu acredito, né? No meu país é muito valorado isso. Bicicleta é de graça. Você pega na Avenida Reforma e você vai. Eu sou a favor. Diminui o número de veículos nas vias, né? E também incentiva a prática de esporte. Quando não havia, havia muito atropelamento aqui. E agora vai poder circular mais fácil. E todo mundo que tem a bicicleta precisa ter um local ideal para eles. Segundo o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, publicado este ano pela Secretaria de Transportes, a previsão é de que a cidade tem até o ano de 2030 mais de 1.500 quilômetros de ciclovias. Mas qual a importância das ciclovias para os grandes centros urbanos? É o que vamos discutir agora, aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, estou recebendo o Renato Simbalista, que é professor de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAUSP. Bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, Regine. Bom dia a todos. Sempre importante a gente discutir um assunto de grande relevância como esse, né? Que, afinal de contas, promete mudar o estilo de vida de muitas pessoas que vivem nessa cidade e que diariamente reclamam do tempo que levam para chegar até o trabalho, para se locomover de uma forma geral na cidade de São Paulo. A gente percebeu aqui pelo VT que as pessoas, a maioria delas, é a favor da implantação das ciclovias. Você, enquanto urbanista, do que você está percebendo de como está sendo feita a coisa aqui em São Paulo? Está sendo feita da forma correta? Olha, Regine, essa questão a respeito da qualidade das ciclovias é uma questão recorrente. O mais importante é a gente reconhecer. Existem milhares de pessoas e cada vez mais gente se locomove por bicicleta. Nós precisamos garantir condições melhores do que aquelas que a gente tem para a locomoção destes ciclistas. Isso está acontecendo, ainda muito distante do que a gente quer. Mas é muito importante os passos que já foram feitos. Há pouco tempo foi gerada uma polêmica em cima de paralisação dessas obras das ciclovias aqui em São Paulo. Não só aqui na Avenida Paulista, as obras continuaram porque parece que estavam dentro do padrão. Mas em outros locais da cidade, o Ministério Público entrou com uma ação e fez com que as obras parassem por um tempo. Isso gerou algum tipo de consequência porque agora as obras foram retomadas. Teve que ser feita alguma adequação para que essas ciclovias voltassem a ser construídas? O desfecho desta ação, por hora, foi uma vitória dos cicloativistas. O que a promotoria estava dizendo é que as ciclovias que tinham muitos problemas, e elas têm muitos problemas, significavam quase como um vício de origem da política. A política não pode existir porque as ciclovias têm problemas. Esta hipótese, essa opinião, por hora, ela foi vencida pela Justiça. A Justiça está dizendo, olha, as ciclovias têm problemas, mas nós precisamos continuar implementando as ciclovias e reduzindo os problemas sem inviabilizá-las, sem paralisar a política. A gente percebeu também nesse VT que a maioria sendo a favor, dizendo que sim, as ciclovias são importantes, as pessoas ganham qualidade de vida, a cidade, o ar que a gente respira, fica muito melhor. Mas você acredita que essas pessoas que confirmaram que são a favor da ciclovia vão aderir a partir do momento que tiver a segurança necessária para a gente usar essa ciclovia? Regélia, o que me dá mais esperança é o fato de muitas das pessoas que não estão usando a bicicleta serem a favor da bicicleta, porque reconhecem que a bicicleta é uma possibilidade de transporte saudável, de transporte limpo, de encaminhamento da política de mobilidade como um todo. As pessoas estão aderindo à ideia da ciclovia, não por interesse próprio, porque elas são ciclistas, mas por princípios. Isso me deixa muito otimista. Isso realmente é muito legal, sabendo que até 2030 a gente vai ter 1.500 quilômetros de ciclovias e essa obra realmente continuar, quer dizer, praticamente a cidade toda vai estar atendida, né? A gente espera que realmente isso seja de qualidade. Mas seria interessante também que as pessoas pensassem em uma adequação, as empresas, isso também é importante que tenha outros tipos de incentivo para que as pessoas consigam tirar a bicicleta de casa? Por exemplo, muita gente pode não querer usar a bicicleta num dia de calor, de sol forte, porque vai chegar no trabalho todo suado para levar um dia de trabalho depois. Vai precisar acontecer uma conscientização também por parte de empresas, enfim, de empresários, para que dê condições para que esse funcionário utilize a bicicleta? Regélia, isso que você está falando é de máxima importância. A bicicleta, ela não é simplesmente o deslocamento, ela é todo um sistema. Você precisa poder estacionar a sua bicicleta com segurança, sabendo que quando você volta, a bicicleta vai estar lá, não vai ter sido roubada. É muito importante você ter um banheiro e você poder tomar banho, se algum dia você chega suado, você ter um vestiário. Hoje em dia, as empresas, elas têm essas instalações, um banheiro, um vestiário, apenas para os funcionários de limpeza, para os funcionários que não são de muito alto status nas empresas. É muito importante a gente considerar que esses equipamentos, eles são para todos. Do presidente da empresa até o funcionário menos estratégico para a empresa, esses equipamentos, eles precisam ser utilizados. Nós precisamos promover o status do banheiro, do vestiário, de você poder chegar no trabalho, trocar de roupa, tomar banho e assim por diante. E existe uma outra adequação que também tem que ser feita, ainda falando em mobilidade urbana, porque a bicicleta muitas vezes, dependendo do local onde essa pessoa mora e do local onde ela trabalha, ela não vai ser o único transporte que essa pessoa vai utilizar. Então tem que ter uma integração do transporte coletivo como um todo, para que a pessoa também tenha acesso com a sua bicicleta a esses outros meios de transporte, não é isso? Exatamente. Nós precisamos de mais e maiores estacionamentos de bicicletas, anexados às redes de metrô, de trem, aos terminais de ônibus, isso é tudo muito importante de ser feito. Isso é possível? Faz parte do plano? Não só é possível, como já vem sendo feito. As estações da CPTM, estações de transporte metropolitano, Mauá, Rio Grande da Serra, Itapevi, já tem grandes estacionamentos de bicicleta há muito tempo. O que nós precisamos é generalizar esses estacionamentos. E lotar esses que já existem de bicicleta. Já estão lotados em parte. O que a gente pode aprender com as cidades, mundo afora, que já tem uso da bicicleta culturalmente, já implementado entre a população? Que tipo de exemplo que a gente pode tirar desses lugares? O primeiro dos exemplos é a ideia da necessidade de um tempo. Às vezes a gente está ouvindo algumas críticas que as ciclovias estão vazias, que não tem ninguém usando. Nós precisamos construir esta rede, esta rede de 1.500 quilômetros, que vai conectar a cidade inteira com as ciclovias. As cidades que têm grandes sistemas cicloviários não fizeram esse sistema de um dia para o outro. Isso é o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado é a complexidade desse sistema. Cidades como Portland, por exemplo, são cidades em que você pode colocar a sua bicicleta na frente do ônibus, entrar de ônibus. Quando você sai do ônibus, você pega a sua bicicleta de volta. Ou seja, pensar na bicicleta como um sistema que leva em conta toda a sua complexidade e todos os detalhes vão desde o design de um lugar onde você vai estacionar uma bicicleta até a maneira como a gente vai usar a bicicleta no decorrer do dia. Porque, de fato, só traz vantagens, né? Além de ser um transporte limpo, o que traz de benefício para a saúde, né? Seria o momento em que a pessoa está dentro de um ônibus esperando para chegar até o trabalho, ou seja, o momento que, por exemplo, pode fazer um exercício físico, o que dispensaria, de repente, uma academia no final do dia, né? O que é mais um compromisso para depois. Quer dizer, só tem vantagens. Eu quero parabenizar a Fundação Casper Líbero também pela iniciativa de disponibilizar um espaço para que os funcionários, também está desenvolvendo a partir de agora, um espaço para que os funcionários da Fundação, os estudantes também da faculdade, coloquem essas bicicletas e também o espaço para que elas consigam, né? Se colocar em dia, né? Tomar um banho, de repente, se arrumar para levar depois o dia de trabalho ou o dia de estudo. Como a gente falou, isso também é muito importante. Quero parabenizar a Fundação Casper Líbero por essa iniciativa também e que isso seja copiado por outras empresas que sirva de exemplo para tanta gente, né? Quero agradecer, Renato Simbalista, a sua participação aqui no Revista da Cidade. Muito obrigada mesmo, viu? É um assunto realmente de grande relevância, tem que ser discutido. Em outras cidades do Brasil, isso também tem que ser copiado como modelo de qualidade de vida para as pessoas, de uma forma geral. Ele que é professor de urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Vou deixar aqui um contato. É o e-mail rsimbalista.hotmail.com Simbalista você escreve com Y, tá? No C, rsimbalista.hotmail.com Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Regiane. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Obrigada, a gente agradece.